Homenagem a Butuporanga Poema de minha autoria Eu acho que foi um bicho carpinteiro No dia 8 de agosto de 37 Que a resolveu pintar o sete Aqui pelo espigão do marinheiro Mexeu e arremexeu por todos os cantos Juntou uma cuia grande de encanto De tudo aquilo que é de bom Resolvemos fazer esta gigante A cidade mais bonita e elegante Desta esterrona boa do sertão Picaram o cronzeiro na praça riscada No meio do mato Abriram picada com pôr e cinchada Tocaram machado na mata grandona De pura de cá Fizeram festança Com missa e foguete Armaram o piquete Pra pôr finandança e pro povo parar Fizeram de tudo Na praça primeira Que tinha por sina passando Seu zão Seu jardim mais rico e catita Na cidade bonita que estavam formando Puseram por nome o nome Tupi Por certo pensando Em índia morena De pele de bronze Cabelo escorrido De preto mais preto Que o preto café E da bonita língua em Engatú De brisa se tirou Votu E de Poranga que é boa, suave e bela Formaram então Votuporanga Nome fermoso e bem brasileiro desta terra E foi crescendo E foi crescendo na ponta dos trios Da estrada de ferro O vindo de longe O berro da maria fumaça Que cheia de graça Vinha arcada nas quebradas Fungando ligeiras Chicanhando passeiro Fazendo rebojo Ajeitando no poço Com o parel Que tava chegando Trazendo progresso No muque do braço E dentro do peito Um coração de aço A procura no céu Céu que encontraram Azul na de lado Cobrindo um mundão E terra de arado Que dava até baba Na boca de ver Pois Ai que beleza Falava encantado A modo que a natureza Despejou nas redondezas Mirbalaio de mercê Que café Que fermudura Que beleza Que pintura Parece até que a natura Fez morada e a que ficou Caprichando em todos os cantos Com perigo de quebranto Nas coisas que aqui deixou E a cidade se alastrou Com tamanha pontidão E tecismo que foi fada Que ajudou esse mutirão De repente Sem se ver Foi surgindo como que escola Pra todos os lados Ruas direitas Indo embora Conforto Anomeação Hospitar Asfaltação Asfaltação Dois bonitos Cinemão E um baita Campo de bola Avenidas Bem forgada Esgoto Água encanada Rádio e Jornal e TV Telefone pra avancer Conversar com a nombrada Nas horas boas de forgança Uns par de clubes de dança Que nas noites de festejo Desenferrugem os molejos Das anca da mocidade Tem de tudo na cidade Oi Tem tefa acordado das tardes Fisiologia Donde vou estudar minhas filhas Por isso Já fiz meus planos Leve vinte Ou trinta anos Quarenta ou quanto dever Sem querer fazer visagem Me agrudei nestas paragens E aqui fico Em Emolê Dória원 E aqui fico Amplê Dí4 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 Dí5 Dí4 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 Obrigado.